Fala galera do canal Sinuque MS, o canal dos amantes da Sinuca, diretamente de Alto Taquari, Mato Grosso. Aqui jogo entre os oito finalistas, Yuri de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, contra Adevilso de Cacilândia. Quem passar aqui galera, está entre os quatro finalistas. Aqui tornei com a organização do nosso amigo Cabelo. Valeu! De quatro? 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 Tô, Nilson! Aí Léo, está o mais cheio, né, Jú? Aí, mano, tô por dentro, viu? Tá o mais cheio, né, Jú? Eu ia pegar o dinheiro pra pôr 100 Salvou ele É galera, e nos dias 25 e 26 Vamos estar na cidade de Mineiros Goiás, torneio com a organização Do Carlos, vai ser lá O local vai ser lá no Joaquim Branco, beleza? Então lá tem acho que 8 mesas a jogos Lá pra galera jogar Dias 25 e 26 de janeiro Mineiros Goiás, beleza? Tá todo mundo convidado E o Max está a jogos, viu galera? Max aí, quem quiser jogo aí É só descer em Castilândia lá que ele tá atendendo Vai chegando, vai chegando Vai chegando, vai encostando lá E o Max, pera aí, calma aí O Max vai chegar desde aqui O Max vai falar assim O Max vai falar assim O Max vai falar assim Eu sou desossador, rapaz Eu sou uma galéia Eu sou uma galéia Eu sou um galéia Eu sou um galéia Miguel O Max vai falar assim Não importa nada, velho Eu sou um galéia Eu sou um galéia Eu sou um galéia É de boa, é de boa Isso aí, mano, a torcida minha é toda sua E a mim também E a mim também Eu sou um galéia Você vai matar duas! A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Amém. 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 . 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 Obrigado.